Conheça os maravilhosos benefícios da mistura do chuchu com maracujá. Veja só, um suco que baixa a pressão alta. Um suco totalmente natural para você que sofre com a oscilação da pressão que irá te ajudar muito. E não só isso, previne também envelhecimento precoce, é diurético, ajuda a desinchar, auxilia no emagrecimento, combatendo a prisão de ventre e também diminuindo o triglicerídeo alto. Diminui o colesterol ruim, o LDL, e aumenta o colesterol bom, o HDL, assim combatendo a diabetes. Não saia do vídeo para não perder essa receita simples de fazer. Você vai precisar apenas de um chuchu. Pegue, corte em pedaços pequenos. O chuchu se destaca por ser muito rico em potássio, vitamina A, vitaminas B e C. Também tem sais minerais. O próximo ingrediente será o maracujá. Corte, retire toda a sua polpa. Assim como o chuchu, o maracujá também tem muitos benefícios incríveis para a saúde. O maracujá é um calmante natural, com muitas vitaminas E, minerais como vitaminas A, C e do complexo B. Tem cálcio, ferro, fósforo, sódio, potássio e fibra solúvel. Veja como preparar o suco. Adicione o chuchu com maracujá no liquidificador. Adicione 350 ml de água. Esse suco é especialmente para baixar a pressão alta. Bater o suco, você vai coar. E se preferir, pode adoçar com fio de mel ou um adoçante de sua preferência. Mas se você conseguir, tome ele naturalmente. Faça isso sempre pela manhã em jejum, para potencializar ainda mais os seus benefícios.